Bom dia a vossa excelência que preside hoje os nossos trabalhos, senhores secretários presentes à mesa, deputado Jota Pinto e deputado Júlio Mendonça, caros colegas deputados e deputadas, imprensa, sociedade civil do Maranhão. Senhores deputados, tivemos a honra e o prazer de receber na presidência a visita com o intuito de entregar do senhor secretário Vinícius Ferro e da sua equipe do planejamento, da secretaria do planejamento e da doutora Lília, com o intuito de entregar oficialmente como foi entregue e recebido, a lua, a lei orçamentária deste ano, que nós, por dever de responsabilidade, teremos que analisar, sintetizar, mudar se necessário e aprovarmos, de acordo com o regimento desta casa, para que o executivo possa, no ano que vem, executar esta lei. Mas o que me chama a atenção, deputado Arnaldo Melo, deputado Ariston, é exatamente que eu vi que desta feita, deste ano, foi construída essa lei orçamentária de uma maneira diferente. Não diferente na escuta popular, porque já estamos no décimo ano fazendo com a participação popular, através de audiências feitas, audiências feitas nas regionais espalhadas por todo o Maranhão. Mas talvez esta tenha sido a que mais escuta teve, popular, e que absorveu mais o sentimento da população do Maranhão. Por exemplo, na questão da defesa da criança e do adolescente, acho que houve um grande avanço na lei, a lei traz investimentos importantes para esse setor, e outro setor, deputado Júlio Mendonça, que V. Exª tanto defende aqui, é o V. Exª e outros colegas também, claro, mas V. Exª em especial, a questão da agricultura familiar. Uma sensibilidade do governo, do governador Carlos Brandão, nesses dois setores, que acho que, de grande importância, também houve um aumento em relação ao ano anterior, 2024 para 2025, de 16% do orçamento da saúde e 22% de aumento do orçamento, desculpe, 16% do orçamento da educação e 22% do orçamento da saúde, deputado Amical. Aos especialistas de educação, que procurem ver realmente onde está, qual é o objetivo deste aumento, mas na saúde nós temos aí, deputado Arnaldo Melo, V. Exª como médico, nós temos aí uma rede que está sendo construída e precisa ser inaugurada para cumprir a sua função social, de clínicas, por exemplo, de hemodiálise. Tão importante para diminuir o sofrimento daquelas pessoas portadoras de doenças crônicas renais. Tem também, por exemplo, a implantação do hospital e o funcionamento do hospital, 24 horas de urgência emergência de Imperatriz, que é um hospital regional. É um grande hospital. Um hospital que o nosso presidente hoje, Lula, enquanto secretário, iniciou-se lá atrás e está terminando esse hospital e que com certeza estará funcionando o ano que vem e o orçamento já prevê o funcionamento desse hospital. Então, há, hoje, aumentos, talvez, nos dois pilares mais importantes de uma sociedade. É o pilar da educação e o pilar da saúde. A saúde que carreia e que faz com que o PIB do mundo cresça. Deputado Arnaldo Melo ouviu falar, olha, mas no próximo século, no século passado, que eu sou do século passado, eu ouvia-se dizer, a saúde no próximo século é quem vai puxar o PIB mundial. E eu não entendia. Hoje eu entendo perfeitamente que a saúde é responsável, realmente, é um dos principais fatores que faz o PIB do mundo crescer. E não é diferente no Brasil, nem é diferente no Estado do Maranhão. Portanto, eu quero agradecer a sensibilidade, a competência do governador de colocar temas tão importantes como, por exemplo, a questão da criança e do adolescente, da agricultura familiar, da ampliação da rede hospitalar, das clínicas de hemodiálise. Estão previstas no orçamento deste ano. Que nós vamos aqui, por dever de ofício, aprovar, analisar, claro, e aprovar, mudar se necessário, e aprovar para que possa ser executado o ano que vem pelo Poder Executivo. Parabéns, governador Carlos Brandão. Nós do Maranhão entendemos o seu esforço hercúleo de transformar e de fazer melhor, cada vez melhor, um Maranhão melhor para todos. Muito obrigado.